Meus irmãos, abramos a Palavra do Senhor na Carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Faremos a leitura do capítulo 1º, do versículo 13 ao versículo 23. Assim diz a santa e inerrante Palavra do Senhor. E as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra que foi lida. Clamamos a ti agora que ilumine nossa mente e nosso coração para que a compreendamos. Ajuda-nos, Senhor, porque somos pequenos e fracos. A nossa oração é em nome de Cristo Jesus. Amém. Em 23 de agosto de 1973. Logo após a abertura de um grande banco na Suécia, o homem chamado John Olson adentrou com uma metralhadora a este banco e fez três mulheres de refém. Ele avançou um pouco mais para dentro do banco e achou um rapaz escondido lá no almoxarifado. E o também fez refém. Ele fez algumas exigências. Ele pediu dinheiro à polícia e a soltura de um outro bandido. Ele foi atendido. Foram seis longos dias desde então. Aquele homem prometia soltar os seus reféns, mas não soltava. Até que a polícia entrou, desarmou-o e libertou os reféns, as mulheres e o rapaz. O fato interessante é que aquelas pessoas que foram mantidas refém, relataram posteriormente em entrevistas que tinham dificuldades de não ter relação amigável e afetiva com aquelas pessoas. Então surgiu o nome Síndrome de Estocolmo. É interessante que uma das vítimas, uma das mulheres, chama-se Christine Enmark. E ela relata ainda hoje que após 40 anos corresponde-se por cartas com um daqueles assaltantes, pois o considera seu amigo. Talvez alguém diga, mas isso não pode ser verificável. Isso nem está registrado na OMS, na Organização Mundial da Saúde. Essa síndrome não existe. Será? Nós encontramos, em tempos recentes, milhares de pessoas no mundo inteiro torcendo por aquelas personagens de vermelho em determinada série da Netflix. Por que será que as pessoas ficam do lado daqueles que estão transgredindo as leis? Pensemos nisso. O que está diante de nós é um texto sagrado, santo e inspirado pela parte de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo. A carta aos Colossenses foi escrita quando Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma. E o objetivo do apóstolo Paulo era ensinar os irmãos de Colossos, confrontando algumas heresias que estavam surgindo na igreja. A carta surge quando Paulo recebe a visita de Epáfras e Paulo o ouve. E Epáfras é uma personagem importantíssima na igreja de Colossos, porque provavelmente ele fora o plantador da igreja. Não foi Paulo quem plantou essa igreja. Epáfras provavelmente fora convertido pelo ministério de Paulo quando ele esteve por quase três anos lá em Éfeso, que era a duzentos quilômetros longe, distante de Colossos. E agora, como estavam acontecendo algumas coisas estranhas na igreja, ele procura Paulo, provavelmente em Roma. Isso é observável no versículo 7 do capítulo 1, quando ele diz assim, E é observável também no versículo 9, por esta razão, também nós desde o dia em que o ouvimos, ou seja, desde o momento em que Epáfras chega com informações da igreja, Paulo o ouviu e não deixa de orar pelos irmãos de Colossos. Certamente, Epáfras traz a Paulo um relato da igreja, do que estava acontecendo. Nós reconhecemos que é difícil saber o que estava acontecendo. Os estudiosos têm dificuldade de dizer, era isso que estava acontecendo. Por quê? Porque Paulo passa a ensinar a verdade de Deus. Ele não fica simplesmente falando dos erros, propriamente dito. Então a gente tem que pescar um errinho aqui, um errinho aqui, para ver, para tentar entender o que estava acontecendo lá. O fato era que eram ensinos errôneos. Alguns ensinos, tais como o menosprezo à pessoa de Cristo, ênfase à filosofia humana, isto é, especulações vazias, dissociadas da revelação divina. Os irmãos podem observar no capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz assim, Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós observamos também elementos do próprio judaísmo, tais como circuncisão, tradições rabínicas. Capítulo 2, ainda versículo 16, Paulo diz assim, Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Nós observamos também a adoração a anjos. Aqui no versículo 18 do capítulo 2, ele diz, Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões infatuadas, sem motivos algum na sua mente carnal. Um tom de segredo e exclusividade também, parece que era o ensino destes falsos mestres que estavam na igreja de Colossos. Isso é observado no capítulo 1, versículo 28, quando Paulo diz assim, O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Por que Paulo está dizendo a todo homem e em toda sabedoria? Porque eles estavam afirmando que o verdadeiro conhecimento não era para todos. Então Paulo está dizendo que não era para todos os homens de todas as classes, de todas as etnias, é isso que Paulo está dizendo. E no capítulo 13, versículo 11, a gente observa também esse tipo de exclusividade. Diz assim o apóstolo Paulo, No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Então é difícil de precisar quais eram os erros. Eram bastante erros. Era chamada a heresia colossense. Isso é de comum acordo daqueles que estudam e pesquisam esta carta. Com base nessas informações, eu os convido a meditarmos na palavra do Senhor, a ouvirmos a palavra do Senhor nesta manhã, sob o título, A Supremacia do Filho de Deus. Pois é isso que Paulo vai passar a ensinar agora aos irmãos em Colossos. Versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Neste primeiro ponto, meus irmãos, nós observamos que a supremacia do Filho de Deus, ela é observável na obra também do Pai. E diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É interessante a forma como Paulo escreve aqui e inicia a sua apologética, a sua defesa da fé, porque ele diz para eles, vocês foram libertados. E não somente libertados, vocês foram transportados. Há um paralelo muito interessante na Bíblia Sagrada, da obra do Pai já fazendo isso em tempos anteriores. Quando ele tira o seu povo do Egito, ele liberta o seu povo do poder de Faraó, do império que eles eram oprimidos ali, e os transporta. Os leva para uma terra que emana leite e mel. É o que Paulo está fazendo alusão agora. Ele vos tirou, ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, isso já é verificável na Bíblia Sagrada e agora Paulo está utilizando essa figura. Essa é uma figura comum de povos que, quando eram conquistados, eles eram principalmente dos babilônicos. Eles removiam os povos que eles conquistavam e levavam para a terra deles. A figura é essa. É a que nós encontramos na Bíblia e também na história do mundo antigo. É interessante notarmos que a obra de Deus, escrita por Paulo, que ele nos libertou, é uma obra completa. É uma obra realizada. É uma obra cabal. É uma obra que não tem volta. É uma obra em que o Pai realmente tirou um povo do reino das trevas. Que reino é esse? É o reino do diabo. É o reino do pecado. Nós sabemos que caímos em Adão. Então, o pecado reina. Mas o pecado reina até Cristo. Porque agora Cristo tem o seu próprio reino e é descrito isso. E o transportou para o reino do Filho do seu amor. É como se fosse um reino parasita. É como se fosse um reino impostor. Lembremos-nos que quando Satanás tentou a Cristo lá no deserto, nos 40 dias e 40 noites que Cristo ficara em jejum, ele disse assim, levou ele em determinado momento, levou ele até o pináculo do templo e disse assim, todos os reinos da terra eu te dou, se prostrado me adorares. Cristo não disse, você está mentindo. Você não pode me dar nada. Cristo não disse isso. Cristo o combateu com o primeiro mandamento, dizendo, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Porque o mundo é um mundo caído. É um mundo de trevas. É um mundo onde o pecado realmente habita. E a obra de Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Para desfazer o pecado. Para tirar o pecado do mundo, pois Ele é o Cordeiro de Deus que faz isso. Mas continuemos. Ele nos libertou completamente do império das trevas e não fez somente isso. Ele nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui, meus irmãos, é muito interessante observarmos que não é simplesmente um ato de Deus de tirar as nossas algemas e deixar. Vocês estão livres. Vão? Vocês estão livres. Não, Ele nos liberta. Ele tira-nos da opressão do pecado, da escuridão, das trevas. E agora Ele simplesmente não faz isso. Ele nos remove. A ideia aqui é de um transporte, de um remover total. para um novo reino, o reino do Filho e do Seu amor, do Seu amado Filho, o reino de Cristo, aonde Cristo reina absolutamente, aonde Cristo governa. E a igreja já é a manifestação deste reino. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós pertencemos ao Senhor Jesus, o dono deste reino, o rei soberano deste reino, o reino do Filho, no qual temos, versículo 14, a redenção, a remissão dos pecados. Aqui, meus irmãos, é importantíssimo entendermos a supremacia do Filho de Deus na obra do Pai. Por quê? Porque sem a remissão, sem a obra do Filho, sem a morte do Filho na cruz do Calvário, não haveria essa remoção e esse transporte. Por isso que Ele é primordial na obra do Pai. Na economia da trindade, o Pai elege, o Filho resgata e o Espírito Santo converte, aplica essa obra no coração dos crentes. Então, o Filho é supremo nessa obra, Ele é importantíssimo, sem o qual não pode acontecer. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A ideia aqui é de um escravo sendo livre. E é muito interessante estarmos firmes na palavra de Deus, firmes do conhecimento da verdade para que não caiamos em erros. Como muitos já caíram, algumas pessoas lendo trechos assim isoladamente, podem pensar, olha, o preço foi pago ao diabo. E não foi. O preço foi pago a Deus Pai, ao Deus Santo, que estava irado por causa do nosso pecado. E Deus é um Deus zeloso. E Ele, desde o Antigo Testamento, mostrara que remissão de pecado somente é feito por meio de sangue. Por isso, os sacrifícios feitos no templo. Agora, Cristo, na plenitude dos tempos, vem e dá a sua vida, o seu sangue. Então, o resgate é pago. Então, quanto Cristo é sacrificado na cruz, Ele dá a sua vida pela igreja, pelo seu povo, o Pai remove estes eleitos, transportando eles das trevas para o Filho do seu amor. O preço for a pago a Deus Pai. A ira de Deus Pai foi apaziguada. Jamais a ira do diabo, jamais as pedidas do diabo. Isso é um erro, isso é uma heresia de nosso tempo. Paulo estava combatendo heresias aqui na carta, mas ela também serve para nos ensinar agora. Estejamos atentos com relação a isso. A nossa remissão, a nossa salvação, o nosso transporte do reino das trevas para a luz se dá por causa da supremacia da obra de Cristo na obra do próprio Pai. Tendo dito isso, meus queridos irmãos, Deus te tirou das trevas. É por isso que você é livre e o mal não tem mais poder sobre a tua vida. Seja grato por causa desta obra. Deus te transportou para o reino do seu amado filho e é por isso que você deve louvá-lo, pois a morte e o juízo eterno de Deus não podem mais te alcançar. Cristo pagou a sua dívida. imagine que você está parado e contra você está vindo toda a ira de Deus. O Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. Você vai ser fulminado, mas Cristo se interpõe em sua cruz e toda a ira de Deus cai sobre Ele e você está atrás de Cristo. A ira de Deus cai sobre Cristo e é por isso que você não é fulminado. É por isso que você não receberá mais o inferno, mas sim a vida eterna, pois Cristo se interpôs entre a ira de Deus e cada crente e a igreja. Tu tens a salvação de Deus, tu não poderias mais alcançá-la, tu não poderias alcançá-la por teus próprios esforços e habilidades. Portanto, agarre-se sempre a Cristo quando os pecados te assolarem e o terror bater a tua porta. Sempre lembre-se da dívida que foi paga pelo Filho de Deus de forma cabal e completa. Um erro a ser evitado em nosso tempo também é a ideia de que agora Deus me salvou, mas eu posso perder esta salvação. Isso é um engano, porque a obra de Deus não tem volta. No momento que Ele a faz, nós estamos seguros nas mãos de Deus, nós estamos seguros no reino de Cristo e Cristo disse que das minhas mãos ninguém sairá, ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos. Vimos então a supremacia do Filho de Deus na obra do Pai. Passemos agora a supremacia do Filho de Deus vista na sua própria obra, na própria obra do Filho de Deus. Nós vamos ler agora o versículo 15, vamos observar esta verdade até o versículo 20, diz assim, Este é a imagem do Deus invisível, Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito e entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Os céus. Imagine que você é convidado para combater a heresia em determinada igreja. Você tem que ir lá ensinar a palavra de Deus. A pergunta é, aonde você vai buscar recursos e informações para fazê-lo? Será que você poderia buscar isso na inologia brasileira? No mundo góspio? Vamos observar aqui. Tem uma canção que diz, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Não, mas essa não dá. Porque se formos restituídos daquilo que é nosso, nós teremos o inferno de volta. Outra canção da inologia brasileira, o mundo góspio, diz assim, és a imagem do Senhor, sou a imagem do Senhor, o espelho que reflete a imagem do Senhor. Bom, imagem, ok, nós somos a imagem de Deus, mas o pecado rasurou essa imagem. Nós devemos saber que somos como um espelho fraturado, onde refletimos totalmente de forma distorcida essa imagem. Então, refletimos mais a perfeita imagem do nosso Criador. Então, não podemos buscar nesse tipo de música. Mas é interessante que Paulo busca o primeiro combate na carta na inologia da igreja primitiva. Todos estão de acordo que aqui se trata de uma canção primitiva, um hino primitivo que vai dos versículos 15 até o versículo 20 onde lemos agora. Paulo está ou pegando um hino pronto e fazendo alguma adaptação ou ele está como o homem habilidoso que era e cheio do Espírito Santo de Deus escrevendo uma canção altamente teológica. Nós não sabemos. O fato é que quando olhamos para o próprio texto grego está lá como uma forma de música, não é, referendo a Jô? Está lá de uma forma diferente quando a gente vê uma poesia. É uma música que está diante de nós aqui e Paulo está trazendo ela para o contexto de forma a explicar aos irmãos quem é Cristo na criação e quem é Cristo na redenção. Dessa forma então nós dividimos em duas partes basicamente essa canção. Dos versículos 15 ao 17 e depois 17 a 20. Observemos que o versículo 15 da canção diz assim Este é a imagem do Deus invisível. o primogênito de toda a criação. Este é a imagem do Deus invisível. Aqui nós temos algo muito interessante. É a obra do filho no seu aspecto revelacional. Paulo está usando um tempo presente está dizendo Cristo é a imagem de Deus. Ele não parece ser. Ele não representa ser. Ele é. a imagem do Deus invisível. E muito provavelmente Paulo está escrevendo isso porque a heresia dos colossenses o que andava pelos corredores da igreja de Colossos eram falsas informações a respeito de Cristo dizendo que Cristo talvez não fosse aquilo que estava sendo ensinado que Cristo não fosse Deus ou talvez que Cristo de fato não tivesse vindo em carne. Essas coisas todas poderiam estar ocorrendo. eles estavam ensinando as pessoas a buscarem a face de Deus em outros lugares que não em Cristo. Então Paulo diz ele é a imagem do Deus invisível. Olhemos rapidamente o que o autor aos hebreus escreve no primeiro capítulo da carta aos hebreus diz assim a palavra do Senhor capítulo 1 versículo 1 até o versículo 3 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pela qual também fez o universo ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se direita da majestade nas alturas a bíblia está de forma a concordar com esta verdade nós não sabemos quem escreveu a carta aos hebreus mas ele está concordando com esta verdade que Cristo é a imagem do Deus invisível a segunda verdade agora da obra do filho está na parte na segunda parte do versículo 15 que diz assim o primogênito de toda a criação aqui é importante observarmos e gastarmos algum tempo nesse versículo aqui algumas pessoas no passado não entendendo este versículo e alguns dos outros versos que estão na sequência acabaram incorrendo em grandes e graves heresias uma delas foi Hário um presbítero do século IV depois de Cristo ao ler esse texto e juntar outros textos de forma isolada ele diz viu? Cristo foi a primeira criatura de Deus viu? ele é o primogênito ele é a primeira o primeiro a ser criado e isso compromete diretamente a divindade de Cristo porque sabemos que o verdadeiro Deus ele não tem origem ele sempre foi sempre é e sempre será o imutável o criador o que esse texto está dizendo então? o primogênito de toda a criação lemos um pouco mais pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste parece que Hário não leu o resto dos versículos na sequência e não observou que ele é antes de tudo quando a escritura fala que ele é o primogênito de toda a criação a escritura está dizendo que ele é o principal que ele é o preferível em honra que ele é o mais sublime que ele é o supremo que ele é o senhor que ele é aquele que merece toda a honra toda a glória da própria criação a escritura utiliza esse termo primogênito para Israel e para Davi e nenhum dos contextos significa que eles nasceram primeiro mas significa que eles foram que eles foram honrados que eles foram tidos como merecedores de honra encontrei a Davi meu servo com meu santo óleo o ungir Israel é o meu primeiro filho é aquele que eu escolho como nação no sentido de honra é isso que a escritura está dizendo aqui pois nele foram criadas ou seja nele na pessoa dele de Cristo tudo que existe foi criado e aqui nós observamos a obra do pai a obra do espírito na pessoa do filho Cristo é maior que a criação todas as coisas nos céus e aqui a escritura nos ensina que de fato existe mais do que um céu o céu que observamos o céu dos astros e o céu onde Deus habita e Paulo diz isso claramente na sua segunda carta aos corintes fui elevado aos céus dos céus ao terceiro céu onde Deus habita nos céus ou seja em todos os céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestades aqui é muito possível que os erros estejam sendo combatidos desta forma porque os falsos mestres de colossos acreditavam em tipo de eons o que é isso são poderes celestiais aonde eles diziam que os irmãos deveriam buscar a sabedoria nesses seres que era somente para essa ala da igreja uma elite e Paulo está combatendo isso ele está dizendo que tudo foi criado por Cristo e para Cristo ou seja Cristo domina sobre todas essas coisas tudo foi criado por ele por meio dele e para ele em semelhante modo Paulo escreve aos romanos no capítulo 11 ele diz a profundidade das riquezas tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém tudo foi criado em Cristo por Cristo e para Cristo a ideia aqui é que Cristo transcende todas as coisas ele preenche todas elas ele é maior do que todas elas e tudo fora criado para a sua própria glória isso está bem especificado na pergunta de número 12 do nosso catecismo catecismo maior tudo fora feito para a glória do Senhor então encerra-se no versículo 17 a primeira parte do hino e ela trata da supremacia do Filho de Deus na criação ou seja ele é o mais honrado e ele é antes dela tudo foi feito por ele agora nós entramos nos versículos 18 a 20 na segunda divisão deste hino ele é o cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus aqui agora está falando sobre a supremacia do Filho de Deus na obra redentiva na redenção primeiro a criação agora a redenção ele é o cabeça do corpo da igreja ele é o principal ele é o dono da igreja ele é o pastor supremo ele é aquele que dita as regras ele é aquele que dita como as coisas devem ser o culto ao Senhor deve ser conforme ele diz e não conforme nós achamos que deve ser porque ele é o dono da igreja a ideia de Paulo aqui é um corpo e Paulo utiliza essa metáfora várias vezes dizendo nós somos o corpo de Cristo somos os membros do corpo de Cristo mas Cristo é a cabeça analisemos um corpo você pode viver se você perder um braço ou até mesmo os seus dois braços ou até mesmo as suas duas pernas ou até mesmo os membros inferiores e superiores como o Mike lá nos Estados Unidos vive mas não pode viver sem a cabeça porque a cabeça é o principal então é isso que Paulo está ensinando ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para que em todas as coisas para em todas as coisas ter a primazia o que Paulo está dizendo aqui com o primogênito de entre os mortos não é que ele foi o primeiro a ressuscitar porque na história bíblica nós temos várias ressurreições por exemplo o filho da tsunami está lá quando Eliseu ora por ele ele ressuscita pelo poder de Deus nós encontramos o próprio Cristo realizando milagres de ressurreição a filha de Jairo não é? o Lázaro então outras pessoas ressuscitaram antes mas por que que ele é o primogênito? é porque ele foi o primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder é porque ele foi o primeiro a não merecer a morte as escrituras sagradas nos ensinam que o salário do pecado é a morte e Cristo não tinha pecado ele não cometeu o pecado ele viveu de forma impecável então ele não merecia esta paga ele ressurge da morte ele é o primeiro dentro de uma linhagem agora dentro da igreja e todos aqueles que estão em Cristo ressurgirão também seremos ressurretos pelo poder de Cristo porque o nosso cabeça ressurgiu ele não tinha pecado nós temos ele não tinha seus méritos vêm para nós então e é por isso que seremos ressuscitados pelo poder dele pelo poder de Deus é isso que significa o primogênito de entre os mortos porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude toda a plenitude aqui é uma referência clara a divindade de Cristo aqui concorda com o versículo 15 que ele é a imagem aqui diz que a mesma essência permanece nele todo o poder que está em Deus está nele todas as excelências que estão em Deus estão nele também Cristo é Deus é isso que Paulo está ensinando então meus irmãos algumas aplicações nestas duas partes deste hino tanto de criação quanto revelação saiba que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem verdadeiro Deus para suportar a ira do próprio Deus e verdadeiro homem para que tivéssemos um perfeito representante quando Paulo cita aqui no versículo 20 havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz está ensinando aos hereges que diziam que ele não tivera corpo que realmente ele sangrou realmente ele fora um homem um homem perfeito e é por isso que nós fomos reconciliados porque o seu sangue puro e imaculado foi de fato vertido na cruz ao passo que Paulo diz que toda a plenitude reside nele ao mesmo passo Paulo diz que o seu sangue foi derramado a heresia está sendo combatida Cristo é 100% Deus e 100% homem ele fez a paz pelo sangue desta cruz por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus Paulo está nos ensinando que a obra de Cristo na cruz do calvário fora suficiente para reconciliar tudo aquilo que estava rompido Paulo vai escrevendo aos romanos ele diz que a criação regeme e geme pela manifestação dos filhos de Deus o pecado é algo muito sério o pecado teve consequências cósmicas drásticas o pecado trouxe a morte a dor e sofrimento mas o sangue vertido do filho de Deus reconcilia com o pai o seu povo traz os conflitos da criação a serem desfeitos pelo poder de sua cruz seguimos agora meus irmãos para a última parte aonde nós observamos a supremacia do filho de Deus Paulo passa a aplicar agora todas as coisas que ele ensinou até aqui a supremacia do filho de Deus deve ser vista então na vida da igreja na minha vida na sua vida na vida de cada crente salvo pelo Senhor a partir do versículo 21 Paulo diz assim e a vós outros também que outrora ereis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas agora porém vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante eles santos inculpáveis e irrepreensíveis se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste de que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro Paulo diz e a vocês e a vocês colossenses e a vocês irmãos de Vila Mariana vos reconciliou no corpo de sua carne mais uma vez Paulo faz questão de escrever que é algo completo algo feito de forma cabal que não pode ser desfeito vos reconciliou no corpo de sua carne na sua própria vida mediante a sua morte notemos que o versículo anterior fala sobre a sua cruz e agora sobre a sua morte a cruz não era dele era minha era sua era nossa a morte não era dele era nossa mas ele de fato foi o nosso representante perfeito e morreu na nossa cruz e sofreu a nossa morte para que fôssemos reconciliados com o pai para que para apresentar-vos apresentar-vos perante ele santos inculpáveis e irrepreensíveis e a ideia toda aqui é que já fomos apresentados nele ao pai e já somos santos inculpáveis e irrepreensíveis embora tenhamos as nossas mazelas e caiamos em muitos erros durante a nossa vida na terra a obra está feita e é nisso que devemos confiar quando chegamos a adoração como é neste santo dia cultuar o nome de Deus nós não estamos aqui nós não chegamos com os nossos méritos com as nossas boas obras simplesmente com a nossa boa vontade não nós chegamos porque o senhor nos tornou perfeitos para Deus é por isso que por meio de Cristo o nosso culto é aceitável todas aquelas coisas boas que fazemos que a bíblia fala que são boas obras preparadas de antemão elas só são aceitas por causa da obra do filho que reconciliou todas as coisas pelo sangue da sua cruz louvemos o nome do senhor pela sua obra nesta manhã mas Paulo Paulo faz uma advertência muito séria agora no versículo 23 ele diz se é que permaneceis na fé e aqui é um presente ele está dizendo se é que vocês estão de fato na fé hoje se é que vocês não estão titubeando com os falsos ensinos porque vocês aprenderam Paulo é incisivo nisso no final da carta ele vai mencionar epáfrase de novo eles ouviram o evangelho todo por epáfrase eles foram ensinados na verdade de Deus no caminho de Deus e agora Paulo está dizendo se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar a construção aqui traz a ideia muito forte de que de fato eles estavam sendo afastados eles estavam indo no engodo dos falsos mestres afastar da esperança do evangelho que ouviste e que fora pregado a toda criatura Paulo então está com perdão da palavra aqui do termo ele está puxando a orelha aqui nesse versículo ele dizia olha tudo isso é verdade e vocês são de fato reconciliados mas a prova real está na vida de vocês no cotidiano no hoje e ele encerra o texto dizendo que foi que foi ouvido que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro é interessante irmãos que Paulo conclui essa parte da carta após o seu hino da mesma forma que ele começou no versículo 13 quando ele diz que ele nos libertou Deus o pai nos libertou por meio do filho a ideia da escrita de Paulo aqui é que Deus fez algo para ele mesmo na língua grega permitam-me dizer isso existe uma voz chamada voz média quando o sujeito faz algo para si mesmo e ele está dizendo o pai nos libertou para ele mesmo nós aprendemos que tudo fora feito para a sua própria glória agora Paulo está concluindo também na voz média quando ele diz aqui na nossa tradução me tornei ministro uma boa tradução também é me fiz servo me fiz servo ou seja de tudo isso que eu expliquei para vocês eu peguei essa mensagem agora e me fiz um servo desta mensagem assim como o pai fez uma obra para si Paulo faz uma obra para ele é isso que nós devemos fazer com a verdade sobre Cristo sobre a supremacia de Cristo tomar essa mensagem e nos tornarmos servos dessa mensagem não sermos enganados por nenhum ensino falso de nosso tempo que já está presente ou que venha acontecer que venha surgir em nosso meio estejamos agarrados à verdade da palavra de Deus conheçamos a verdade e desta forma nunca seremos enganados meus irmãos nós éramos inimigos fomos reconciliados agora somos perfeitos e devemos permanecer na fé toda a obra de Deus em Cristo objetivou preparar um povo santo a obra de Cristo foi perfeita fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo não sejamos jamais removidos desta verdade não podemos ser não podemos ser como aqueles pobres reféns lá de Estocolmo que mesmo livres ainda mantinham afetos por seus opressores ou seu opressor nós fomos libertos e removidos por isso abandonemos os nossos pecados e toda ligação com o nosso passado pecaminoso assim como o Pai fez uma obra para si e Paulo fez uma obra para si também peguemos devemos pegar a palavra de Cristo e fazer dela a nossa verdade fazer dela o nosso senhorio fazermos da pessoa de Cristo o nosso escudo tudo que temos em uma frase este sermão poderia ser resumido no fato de que Cristo é tudo sobre tudo e tudo é para Ele vimos neste sermão que o apóstolo Paulo escreveu para os colossenses a fim de combater erros doutrinários que estavam acoçando a igreja vimos também sobre a supremacia de Cristo na obra do Pai que nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu Amor vimos vimos também a supremacia do Filho de Deus na sua própria obra de criação e redenção e vimos também que ela deve ser vista essa supremacia na vida da igreja na nossa vida que Deus em Cristo os abençoe oremos mais uma vez Senhor nosso Deus e nosso Pai agradecemos nesta hora pela tua santa palavra que foi lida e nos explicada agradecemos te Senhor pela maravilhosa obra que o Senhor fez para resgatar o teu povo por meio do Filho por meio de Cristo nós não tínhamos nada Senhor mas o Senhor deu o seu próprio Filho que sendo perfeito derramou o seu sangue para que fôssemos resgatados e hoje o Senhor nos colocou no seu santo reino o reino do Filho do teu amor nós vimos na tua palavra que o nosso Deus o Senhor Jesus Cristo é antes de todas as coisas que devemos sempre procurar conhecer-te na pessoa dele porque ele é a tua imagem perfeita ele é o mais honrado na criação ele é o primaz é aquele que merece toda adoração é o principal vimos que é por ele e para ele todas as coisas e vimos também Senhor que isso tem que ser reverberado na nossa vida em santidade em consagração em perfeição não nos apegando mais aos nossos antigos algozes as falácias deste mundo mas sempre Senhor curvando-nos fazendo a tua palavra nosso Senhor fazendo-nos Senhor servos da tua palavra ministros da tua palavra no sentido de que não corramos para lugar algum nós clamamos oramos em nome de Jesus Cristo teu filho amém